O novo Acer Triton 300 SE já começou a ser produzido nacionalmente. Ele já havia chegado no Brasil há alguns meses e era importado pela companhia. Trata-se de um dos notebooks top de linha da marca que chega equipado com processador Intel Core i7-12700H, 16 GB de RAM DDR5 e 512 de armazenamento interno com SSD M.2. Além disso, ele fica com RTX 3060 GPU intermediária da NVIDIA, capaz de rodar games em Full HD com qualidade gráfica máxima em mais de 60 frames. Também é possível fazer experimentações em 1440p, mas com os devidos ajustes. A sua tela possui um tamanho de 16 polegadas utilizando o painel do tipo IPS com resolução WQXGA e taxa de atualização de 240 Hz, além do tempo de resposta de 9 milissegundos e brilho na casa dos 500 nits. Já falando de sua bateria, ele possui 4 células de lítio com 99WH e autonomia para cerca de 7 horas de uso. Esse novo modelo aposta em um design cinza claro e conta com webcam Full HD para videochamadas, além do teclado que está no padrão EBN T2 e é retroiluminado com 3 zonas de luz RGB. Em termos de conectividade, o notebook acompanha portas USB tipo C, USB tipo A, conexões para fono e microfone, entrada RJ54 e HDMI 2.1. Além do Bluetooth 5.2, Wi-Fi para rede sem fio. O X-Triton 300 SE já está disponível para o preço de R$ 10.999. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! O X-Triton 300 SE já está disponível para o preço de R$ 10.999. O X-Triton 300 SE já está disponível para o preço de R$ 10.999. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Obrigado.